Música Fala rapaziada, olha quem tá aqui hoje hein, esse é fogo hein mano, vocês tem que ver a novidade que ele fez agora hein, o que você fez aí pai? Hoje eu inventei uma pastilha para carpa, caseira pai, tudo caseira, reciclável, é que é caro né pai, comprar uma pastilha para pescar carpa né, e o que é o sistema aí pai, mostra aí pra gente, o sistema primeiro eu vou usar os dois, corante, deixa eu mostrar aqui ó, corante normal né pai, corante líquido verde hortelã, e corante líquido vermelho morango, Morango Só para dar cor, e essa daí pai, isso aqui é uma espécie de cortador que eu não tenho, tem profissional nosso cortador, eu não tenho, então eu inventei, tampinha de leite Deixa eu pegar aqui pai, uma tampinha de leite ó, que vai ser a forma no caso, e tem um parafuso aqui ó, porque quando ele colocar a massa aqui dentro, ele empurra com o parafuso né, olha lá, ele empurra aqui, a massa cai ó, né, vai mostrar passo a passo, vocês vão entender mais E a receita ó, só leva a farinha de trigo né pai, só, farinha de trigo e uma pitada de açúcar né, uma pitada de açúcar, tem gente que vai colocar erva doce e tudo, mas como meu pai aqui ó, elaborou essa daqui ó, farinha de trigo e uma pitada de açúcar ó, ele vai fazer agora aqui ó, eu vou pegar primeiramente a farinha, não vai mais nada aqui, só farinha ó, vamos fazer umas quatro só pai, só umas quatro, vai demonstrar? Demonstração ó, pouquinho, uma pitada de farinha que tem aqui, de açúcar ó, aí lembrando, essa daqui ó, que aí vai mexer aqui ó, então ó, agora ele pega a água da torneira mesmo, uma aguinha da torneira, ó, dá uma dosagem aqui primeiro, fazer uma massinha primeiro ó, fazer uma massinha, e eu já coloco a mão daqui um pouco, vocês vão ver como é que é, aí tem que lavar a mão, porque tem duas cores né, aí já vai ter gente que vai falar que tem que ser água filtrada, Então você coloca água filtrada lá rapaziada, entendeu? Isso daqui é uma demonstração, ela vai mostrar aqui rapidinho pra vocês, porque uma que, né, na casa aqui onde nós estamos, não temos o filtro aqui né pai, quebrou, então não tem como colocar água do filtro aqui no caso né, então aí vocês que tem aí na sua residência uma água filtrada, vocês colocam água filtrada no caso. E o que mais tem nesse mundo aqui é nego que critica só. Aqui geralmente você vai fazer uma quantidade que você quer maior, pra você pescar né, eu vou fazer a demonstração aí depois você, o quanto você quer fazer de massinha, você vai fazendo e coloca o líquido né. É que na verdade a gente vai elaborar aqui ó, a famosa pastilha né, a pastilha. Aí depois você acrescenta a erva doce, que a carpa adora de erva doce, e acrescenta um pouco de açúcar a dosagem. Aqui nós já estamos colocando a cor. Eu vou começar com a verde, a massa tem que estar meia úmida, eu vou pôr uma dosagem aqui ó. É até ficar a cor verde né. Isso. Não tem especificação certa. Não caiu. Agora você passa a massa ali pai, é mais fácil. Não, mas aqui dá pra fazer a dosagem. Olha lá, passa a massa aí ó, tem que deixar bem verde mesmo. Bem verde. Ó. E essa massa aqui vai no forno também. Vai no forno, essa aqui é... Então não é só esse preparo aqui ó, vocês estão vendo. Essa massa aqui... Tem que deixar bem verde. Bem verde. Ah é, a massa é isso aqui, a mão também fica verde. Depois sai né pai. Sai, você lava na hora. Lava sai. É que todas as pastilhas são coloridas de carpa né. Então, meu pai elaborou aqui com os corantes, e esse corante aqui é comestível, que é de bolo né pai. De bolo, esse aqui é de bolo, de bolo. Coraante de bolo, que é a mesma essência lá de onde a gente está buscando lá e fazendo aquelas rações, fazendo massa com essência, entendeu. É tudo casa de bolo, casa de sorvete, então é tudo comestível. Mas se a pessoa não quiser também fazer que nem eu estou fazendo aqui, pode mudar certo o jeito. Aí eu fiz para fazer uma pastilha né. É, mas aí a forma é fazer pastilha. Então agora você pega assim ó, e eu coloco aqui ó, e corto aqui, sabe. Olha lá, vai cortar a massa ó, olha lá. Vou tirando aqui, a própria coisa, vou tirando aqui assim ó. Aí eu jogo aqui no recipiente. Ficou com a mão que nem do Hulk. Não é, fica, a mão fica, então... Olha lá, modela, aí empurra com, vai empurrar com... Vou empurrar isso aqui para me dar uma leve pegadinha aqui ó, para tirar ela né. Só para dar o formato lá. Só para dar o formato. Coloca aqui pai, que é para a sua mão estar verde. Para a mão estar verde, agora tem um sistema, você coloca um palitinho... Olha lá, está vendo ó, fica a forma da pastilha. Aí você vai colocar um palitinho de churrasco. Palitinho de churrasco, ou de bambura aí no meio, aí para vocês entenderem. Olha, esse palitinho aqui ó, é que está furando a massa, para a gente poder montar o sistema depois. E esse palitinho vai ficar aí, para ir no forno com o palitinho. Depois só vai tirar na hora que a massa estiver assada. Porque essa massa aqui é assada né pai? É assada. Aí ó, ele vai fazer mais uma pastilha. Vamos fazer duas verdes pai e duas vermelhas né. É, duas verdes, duas vermelhas. Olha lá, o mesmo sistema, tampinha para pegar o formato ali da pastilha. E tem gente que paga caríssimo na pastilha de carpa né. Sendo que você pode estar fabricando aí ó, você pega seus ingredientes que está acostumado a pescar com a carpa, adiciona nessa massa, faz nesse formato aqui que meu pai bolou aqui, assa ela e vai ficar show de bola essa pastilha. Porque tem várias massas para carpa, a gente mesmo tem várias massas. Olha lá ó, essa daqui é uma demonstração de como fazer a pastilha. Pastilha. Olha lá ó, mais um palitinho. Beleza. Agora vamos fazer dois vermelhas? Coloca aí no canto. Não, pode deixar aí mesmo pai. Pode deixar? É, só não espirrar a água aqui ó. Vou lavar a mão agora para começar a fazer. Vamos fazer dois vermelhas. Olha, essa massinha que sobrou aqui a gente depois vai usar ela para terminar de fazer as pastilhas, para a gente pescar, para não deixar o vídeo muito grande. Esperar meu pai lavar a mão aqui ó, nós já voltamos. Aí ó, agora de novo ó, vai pegar duas colherzinhas. É cada duas colheres, é uma colher ou duas? Ah, eu estou fazendo com duas e dá na sobra, né? Faz com uma e meia né, um pouquinho. Duas colherzinhas dá duas pastilhas, entendeu? Então tipo, se você quiser fazer mais pastilhas, você aumenta as colheres, né pai? Isso, um pouquinho de açúcar e dá uma aumentada. É, meia colher de açúcar e duas de colher de farinha de trigo. Isso. Já dá duas pastilhas. E aí ele está colocando um pouquinho de água ó, até formar a massinha. É, forma a massinha? É. Fazer uma massinha consistente, né? Dá liga, né? É, para dar liga, né? Deu liga, já coloca na forminha. Já faz a forminha, tchau. Tchau. Acho que vai precisar um pouquinho mais para ainda, de água. Não, já dá. Já deu? Já deu. Só colorir agora? Agora só colorir, né? Agora é melhor. Quanto você pagou nesse corante aqui, pai de bolo? 2,50. Aí, 2,50 cada corantinho desse. Cada corantinho desse. Barato demais, hein? Agora eu vou fazer o vermelhinho agora, o vermelho. Vermelhinho, sabor morango. Sabor morango, vermelho. Lembrando que para você pescar carpa, você coloca mais de 4 pastilhas, 3 pastilhas, de uma vez só, né pai? Isso. Mas a pessoa pode fazer as pastilhas e deixar, aí ele vai levar. Vamos mostrar o sistema depois da montagem, né? Da pastilha, né? É, o sistema da montagem é simples, né pai? É simples. O cara já leva tudo, já monta tudo na hora lá. Aí, ó, já coloriu. Já coloriu, ó. Simples e tudo, ó. Rápido de fazer. Vai colocar na forminha caseira também, ó. Forminha, se velho é fogo, hein, mano? O cara domina nas gambiarras. Estuda 24 horas para fazer essas coisas. Olha lá, forminha, ó. Cortar a massa, dar o sistema ali, ó. Olha lá. É, a pessoa pode... Essa tampinha aí pode ser de garrafa pet, qualquer tipo de garrafa, entendeu? Essa daí que ele está utilizando é uma de... Eu estou usando, eu estou fazendo essa aqui porque eu achei mais interessante. Tampinha de leite, né pai? Tampinha de leite mais fácil que eu tinha no jeito, né? Mas pode ser, não vou falar o nome da bebida, né? Pode ser qualquer tampinha. Olha lá, ó. Tirando aqui, ó. Sai da forminha, ó. Aí, sai da forminha. Deixa eu mostrar aqui de perto. Põe o palito no centro dela, ó. Aí, eu ponho o palito aqui, ó. Nossa, o palito é para manter o furo. Manter o furo, só. Porque aí, na hora de assar ela aqui, ó, vai mostrar passo a passo. Vocês vão entender para que que o furo, né? Para quem pesca carpa já é mais fácil, né pai? O cara já tem noção do que a gente está fazendo. Já, já tem noção. Agora, para quem vai ser iniciante na pesca de carpas, então o cara vai ter que assistir passo a passo mesmo. Porque hoje em dia os lábios estão sendo muito mistos, né? Os lábios tem muito, tem muito agora, muita carpa, né? Carpa cabeçuta, carpa capim, né? Estão usando agora muitos pesqueiros, né? Aí, ó, solta a tampinha. Tira, né? É um sistema, se a pessoa tiver outros preparos, né? De bolo. É, mas essa daí é um... É um sistema caseiro, né? Tipo um parafuso só com a tampinha furada, ó. Já faz o formato certinho, ó. Olha lá, põe o palito. O palito já está até sujo, ó. Já. Olha lá, põe aqui. Agora meu pai vai pegar uma forma ali, né, pai? Isso. Vai por essas aí da forma, ó. Isso. Eu vou assar o jeito que está aqui mesmo, pode ser assar aqui. Tá, vamos lá, pai. Vamos pegar a forma ali. Certo. Ó, o fogão está aqui. O fogo está aqui. Eu vou colocar no forno aqui dentro, né? Você vai colocar aí nesse... 15 minutinhos. 15 minutinhos, rapaziada. Depois de 15 minutinhos nós vamos mostrar o resultado para vocês. Aí, rapaziada, ó. Depois de 15 minutinhos, ó. 15 minutinhos. Ó. Ela está assada. Aí, ó. O palito. Pai, tira o palito aí. Vou tirar o palito. Deixa esfriar, vocês. Deixa esfriar, certo? É, já esfriou. Essa aqui já esfriou. Olha lá. Tirou o palito, ó. Para ficar esse buraquinho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo assim, ó. Tá vendo, ó. O palito é para isso. O palito churrasquinho, olha lá, ó. Isso. E ela está assada, ó. Ela ficou dura, a massa. Agora nós vamos vir aqui, ó. Para mostrar o sistema, né, pai? Isso. Vamos montar o sistema. Vamos mostrar o sistema aqui, ó. O sistema é simples de tudo, ó. Nós não vamos montar o sistema, só vamos mostrar aqui, né, pai? Só. Ó. O sistema é o seguinte, ó. Um anzol. Um anzol só. Que meu pai montou. Ó. Pega aí, pai. Para mostrar. A mão do meu pai parece o Hulk, né? Você vê que não... Que é tudo feito na hora. Ó. Meu pai montou o sistema. Uma miçanga. Uma miçanga. Que vai parar aqui. Vem aqui, ó. Um giradorzinho. Um giradorzinho. O giradorzinho pode ser o... É... Um micro, né, pai? Quase um micro. Para poder passar por dentro da pastilha. Da pastilha. A miçanga aqui tem que ter essa miçanga para segurar a pastilha. E o anzol vai trabalhar livre. Ó. Meu pai vai montar as pastilhas aí, ó. Tem que ser intercalado. Porque aqui está agora. Então eu vou colocar verde, né? Para dar um contraste. Meu pai vai passar aqui, ó. O sistema, ó. Ó. Eu estou com a mão meia... Está tudo verde, que nem o Hulk. Aí coloca... Aí coloca uma. Pastilha. Vai colocar as pastilhas coloridas. Você vai fazer da cor que você deseja, ó. Ó. O importante foi a forma, né, pai? É. A forma e o jeito. Porque essas pastilhas... Quem compra sabe o preço que custa. As pastilhas de carpa. Olha lá, ó. Vai montando. É que o anzol aqui, pai, entrou na linha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Tirando a linha. Calma aí. O anzol está fiadérrimo, mano. Aí vai pegando a mão, pai. Olha lá, ó. Vai montar a última pastilha. E esse chicotinho aqui tem aproximadamente aqui, ó. 50 centímetros. Olha lá. É isso daqui que vai trabalhar, ó. Um anzol livre embaixo. Olha lá. Ele já... A carpa vem mamar, ó. Então já pega. Está pegando meu dedo toda hora. Olha lá. Enroscou de novo, ó. Então é fiado que ele está. Tá. Tá. Está tirando... Ó. As pastilhas como ficam na linha, ó. Solta. Solta. Vai por cima. E esse girador aqui, né, pai, ó. Ó. Você encaixa na boia, né, pai? Você encaixa na boia. Pega a boia. Eu tenho uma boia aqui. Ah, boia torpedo normal. Para arremesso. Olha lá. Meu pai colocou aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, pai. Ó. Aqui é um stop. É um stop. Deixa eu ver se foca, ó. Vamos ver se foca. Aí, focou, ó. Aqui é um stop. Aqui é o girador, ó. O girador que desce com o chicotinho das pastilhas de carpa, ó. Sistema simples de fazer. Aí, toda vez que você vai ter que trocar a pastilha de carpa ou repor, ó. Você vem aqui, abre o seu stop aqui do pé do seu torpedo, da sua boia, ó. Você vem aqui, tira e coloca de novo as pastilhas. Simples de tudo. Você faz as pastilhas, ó. Dez minutinhos, tá pronta, né, pai? Isso. As pastilhas. Leva, né, depois de seco do saquinho, pra armazenar ela, certo? Leva, não deixa no sol. É, se você pegar isso e fazer bastante pastilha, você já faz mais dois chicotinhos de reserva. E tá pronto. Simples de tudo. Fácil de fazer. Deixa eu dar um tchau pra rapaziada. Quem gostou, compartilha, né, pai? Isso. Deixa a gente se ver. Até a próxima, rapaziada. Até a próxima, se você quiser. Abraão.